São só quatro dias Que me faça ferver e me arrepide desejo O bloco passa e o sonho da gente se encontra Num beijo molhado, suado, escandalizado Sabor de pecado E há orquestros, tambores, corais e passistas A lua de Olinda e Recife me disse É carnaval, se joga vale tudo no amor E deixa o coração mandar Se joga, se joga, se joga, se joga e vai E deixa o coração mandar Se joga, se joga, se joga e vai E deixa o coração mandar Se joga, se joga, se joga, se joga e vai E deixa o coração mandar Se joga, se joga, se joga e vai São só quatro dias, mas parece não ter fim A gente se lança, se joga, se atira de corpo e alma Tudo que eu quero é um cheiro, é um beijo, é um frevo Que me faça ferver e me arrepide desejo O bloco passa e o sonho da gente se encontra Num beijo molhado, suado, escandalizado, sabor de pecado E há orquestros, tambores, corais e passistas A lua de Olinda e Recife me disse É carnaval, se joga vale tudo no amor E deixa o coração mandar Se joga, se joga, se joga, se joga e vai E deixa o coração mandar Se joga, se joga, se joga e vai O bloco passa e o sonho da gente se encontra Num beijo molhado, suado, escandalizado, sabor de pecado E há orquestra que eu quero é um coração E há orquestros, tambores, corais e passistas E deixa o coração mandar E deixa o coração mandar